Vamos lá gente, se vocês gostarem disso aqui, dessa história que eu vou contar pra vocês, você deixa o like desse vídeo, né? A história é o seguinte, tava lá o Joãozinho, né? O Joãozinho, o famoso Joãozinho, tava lá assim, ele foi assim Ô mãe, ô mãe, empresta dinheiro aqui, empresta dinheiro pra eu dar pra aquele velhinho ali, tadinho dele, entendeu? Aí a mãe disse, ah, que bonitinho meu filho, querendo ajudar o próximo E ela perguntou pro Joãozinho, né? Qual o velho, qual o velhinho que você quer ajudar? Aquele ali, aquele ali que tá pulando e gritando, olha lá, qual, qual, ali, ó, gritando, ali, ó, pipoca, quentinha, olha a pipoca Muito bom, entendeu? Agora vocês vão deixando o like aí, porque senão... Boi cor de rosa chegou do seu lado, deixa o like agora ou você vai correr desesperado O que que é um pontinho verde no canto da sala? Um tatu? Não, uma ervilha de castigo Tava aqui lembrando de quando eu ia pra casa da minha avó Que avó é o seguinte, todo mundo tem avó boa e avó ruim E a gente vai passar as férias na casa de quem? Da avó ruim Ah, não quero ninguém aqui em casa Vamos pra casa dela Eita, ser humano fantástico Melhor cor da casa de avó é o quê? Comida Comida tem muito, vai faltar telha, parede, não tem parede Cadê as paredes? Não tem E comida? Tem Parece que cada avó vai ligando pra outra E aí, mulher, como é que tá? Tô bem, mulher E aí, quanto é que tá pesando teu neto? Mulher, o meu tá com 65 Ô, meu Deus, o meu tá com 80 Aí é? Pera aí, tchau Comprar mais cor aqui pra fazer outro gol Mas a minha neta da cabeça de avó chegou com quanto? 40 quilos? Vai voltar com 90 Minho chega desnutrido da casa da avó, volta parecendo o Guigiba Minha avó que não sabia falar meu nome É o Hino O Hino, o Hino Aí eu, uma criança Não sabia escrever meu nome Tentava aprender e não conseguia Minha avó ainda me chamava de Hino Resultado? Cresceu burro E vó acorda cedo, viu? Ah, velho, mano Essas vó da cidade, eu não sei Mas essas vó de interior acordam cedo demais, cara Por quê? Porque lá não tem diversão A pessoa janta, faz o quê depois? Dorme Aí dorme 7 horas da noite e acorda 5 horas da manhã Vó acorda cedo demais, tu é doido, mano Vamos ver se minha avó acordou tão cedo Que os caras ainda estavam montando a roleta do Boni e companhia ainda Aí a gente acorda todo dia cedo pra ir pra escola Meu Deus, agora nessas férias eu vou dormir muito Vai dormir na casa da vó Quem é que tá lá 5 horas da manhã pra acordar você, neném? A vovó Minha, levanta Cês tão muito mal acostumado, hein? Dormindo até meio-dia A gente olha pro relógio pra ver que hora é 5 e meia Vó, vó, pelo amor de Deus, eu já dormi, vovó Meu Deus Era tudo que eu queria nessas férias, vó E ela acorda a gente pra quê? Pra comer Que aí tem que fazer comida pra nós comer, meu amigo Como aqui? Como? Cuscuzinho com leite? Como? Agora que vó de interior tem raiva é o seguinte Que elas acordam cedo pra varrer o quintal E elas deixam tudo varridinho na mesma direção Fica bem bonitinho o quintal varrido A gente começa a jogar bola, brincar, cavar assim E começa a deixar o quintal todo cheio de buraco assim Menino! Vocês só vêm pra cá pra escavacar o meu quintal Eu me passo pra dentro Meu pedacinho de bolo, vai, pedacinho de bolo que eu fiz Agora o que vó de rosto É quando a gente leva os amigos pra casa Chega, brilha o olho Meu Deus Vou fazer tanta comida, meu Deus E eu vou nutrir essas crianças Aí os meninos começam a brincar Papá, papá, jogando bola no terreiro, escavacando Ela fica agoniada, meu Deus Mas ela tem uma técnica, uma técnica pra atrair as crianças Senhor menino, acabei de fazer um lanche Doença na casa de vó, tem dia contado Você pode chegar na casa da sua vó, todo verde Um oi caído, o outro esbugalhado Diarreia, AIDS, honoréia, seborréia Catapora, sarampo, cachumba Uma perna quebrada Ela vai lá no quintal, pega umas folhas, umas cascas de pau Bota dentro de um copo, deixa de moito Ferve, dois minutos, toma aqui, bebe meu filho, bebe Fica bonzinho na hora, melhorou meu filho É muito verdade isso É muito verdade isso Olha, pra quem não sabe, eu tenho a minha avó Que me criou Eu também tenho uma bisa Então eu tenho duas vó É Duas vó, Jumila Tem uma bisa, essa bisa é quando a mãe da sua avó Ela está viva Então nesse caso, ela é a sua bisa Não sei se vocês entenderam, né? E sempre era assim Quando a minha avó não resolvia ir com algum chá dela Ela partia pra mestre dela, entendeu? Pra mãe dela Nesse caso, minha bisa Ela chegava assim Nossa senhora, mãe O Eric lá Tá muito mal Não sei o que eu faço Já deu chazinho de bordo e não funcionou Pra quem não sabe, chá de bordo é a coisa mais horrível que existe no mundo Mas aquilo cura tudo Se não curou Aí que a coisa tá séria de verdade mesmo Aí minha bisa Ela escolheu, pera, pera, pera Ela via assim no hortinho que ela tinha lá atrás Onde tinha tudo naquela horta Tudo que você imaginava tinha naquela horta Tudo, entendeu? Tal, 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 tal Pegava um monte de mato Me sentia um bicho, né? Comendo mato Colocava, fervia, amassava Eu tava com pano assim Saiu um troço Um troço pêncil, um troço horroroso Ela colocava na água Mexia Você tomava Nossa, a gente se tomava assim Sua alma ia pro céu E voltava E voltava curada Curadíssima Nariz trancado não tinha Dor de garganta Foi embora Dor de barriga Já era Já tá todo cagado Já era Tava bom Pulando de novo Feliz da vida É misterioso Eu falo Médicos são muito bons Mas a avó Aquela cura tudo que você imaginar Não tem o que ela não cura Entendeu? É bizarro E nesse caso Se você não tiver a avó Com certeza sua avó Vai ter um caderninho ali Com as especialidades O segredo mais profundo da medicina Lá no fundo No fundo A medicina tá lá Tipo Assinado Bizavó Bizavó Não tem como Vó e bizavó Entendeu? Testado É isso aí Quem criou a medicina Foi nossas avó Tem calma não Tô bonzinho Anda aqui Como um pedacinho de bolo Come Teve uma vez que ela fez o chá Ela não deixou eu beber tudo Por que você não vai deixar o bebê todo É pra melhorar Mas não é pra melhorar Todo Pra deixar as pernas doendo Pra você não jogar bola E escavacar meu quintal Tá bom? O que eu não brilho? Oh meu Deus do céu Porque a gente tem que escutar As brigas dela Pra gente E pra mãe da gente Tá vendo? Caiu? Caiu Por que? Danado Essa aí é sabe o que? Tua mãe Não é do cor direito A tua mãe Não tinha do cor direito Ela tá apanhada Era muito Eu posso bater? Não posso bater Por que? Porque eu sou avó Não sou mãe Ah se eu fosse tua mãe Teve um tempo que eu morei na casa da minha avó Eu fui estudar lá Passei um ano morando com a minha avó E minha avó é bem do interior Ela não sabia nem ler nem escrever Mas eu passei o ano todo invagabundando na escola Chegou no final do ano eu fiquei de recuperação Aí eu fui mostrar o boletim pra minha avó Com medo mano Aí eu mostrei Ele disse Toma avó Tá aqui meu boletim Cheio de nota vermelha Aí tava lá Recuperação em matemática Física Química Artes O que foi? Nunca ficou de recuperação em artes não? Eu fiquei Ela olhou pro papel assim O que é que tá dizendo aqui? Eu olhei pra ela Tá dizendo Feliz Natal e um próspero ano novo vó Ah sim Então tu passou né? Passei vó Passei sim Que bom Vou fazer um bolo pra comemorar Não sei o que é que vó tem com bolo A ideia de chocolate que elas fazem Acho que é porque velho tem diabetes Quer que o novo fico com diabetes também Meu Deus Muito legal meu Muito legal meu Vai que a verdade Vai que a verdade A avózinha cura tudo isso Dá coisa que vai curar Cheio na casa dela Primeira coisa Come Come Verdade Nem cabe mais nada Deus ou não disse Falar que não vai comer Nossa senhora Ai meu neto Não me ama mais Ai meu Deus do céu É a mãe Tá desnutrido Tá desnutrido Tá pequeno esmiguito Parece uma bola Assim Falta rodar Ah louco mesmo Agora vamos partir aqui Pra um teste não rir Não é mesmo pessoal Vamos dar muita risada Aqui Porque né Não basta vocês rir com as minhas piadas Tenho que trazer pra vocês Umas coisas Inéditas Virei tanto olho Que quase nem voltou Ah rapaz Uma coisa Olha só O que que o tomate Foi fazer no banco Quero ver se vocês sabem disso Eu sei O tomate foi lá no banco O que ele vai fazer lá Vocês sabem Vocês não sabem Foi tirar um extrato Entendeu Oi Meu nome é Betina Eu tenho 22 anos E 1 milhão e 42 mil reais De patrimônio acumulado Meu nome é Ari Eu não tô nem aí Eu sabia que esse Ari Era minha patroça criança E o cabeção Só quem sabe Desculpa a inscrição É que o tempo aqui embaixo Não joga meu favor E eu precisava chamar sua atenção Eu tava por aí Andando na minha bike E no meu pezinho Tinha um tênis da Nike Eu olhei pro lado E vi Um macaco Dá pra imaginar Que essa carteira Ó Olha a coisa mais linda O que custou fazer essa carteira 3 reais Ana, você não vai acreditar Custou 3 reais 3? 3 reais 3? 3? 3 reais Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais Paninho com tecido Com todos esses detalhes Sim, 3 reais 3? 3 reais 3 reais? 3 reais 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3 3? 3 reais 3 reais? Por quanto você venderia Uma carteira dela? 3 reais 3? 3 reais Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais 3? 3 reais 3 Chega O nome dela é Jennifer O nome dela é Jessica O nome dela é Jessica É Jennifer É Jessica É Jessica Meu nome é Júlia Puto Meu nome é Júlia Eu como de amor Alô? Alô? Oi, aí Eu preciso de ajuda Pode vir aqui? Eu não posso Eu tô comprando roupa Vai rápido Vem logo pra cá Eu não tô achando Como assim não tá achando? Eu não tô achando Só tem sopa O que quer dizer que só tem sopa? Quer dizer que só tem sopa Então sai logo nesse corredor de sopa Tá falando Quem tá comigo? Tem mais sopa Tem mais sopa Apenas tem mais sopa Vamos pro próximo corredor Tô dizendo Eu tô na sopa Onde é que você tá? Eu tô na sopa O que quer dizer que eu tô na sopa? O que quer dizer que eu tô na sopa? E que loja você tá? Eu tô na roja de sopa Por que você comprou uma roja de sopa? É muito bom Isso é muito bom Muito legal Eu tô na loja de sopa Meu Deus O meu nome é Tô na loja de sopa Daí coloca O meu nome é Betina Aí O meu nome é Ari Eu tô nem aí Não, caneta comigo Eu já inventei um meme aqui Mas o vídeo vai ficando por aqui Pessoal Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de tá deixando o like E a gente se vê No próximo vídeo Porque agora eu vou nessa Falou Fui Tchau 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 Tchau